Como é que é nas calmas, não é? DJ Snob é na casa, nunca mais Nunca mais, por acaso, nunca mais vos vi Estão bem? Estão bons? Estão bem? O pata da música É a marca, até vocês já sabem Deixa lá ver Vamos do karate Ah, tá brincando, agora um tiro Uma explosão E que vocês já conhecem o Yo, yo, yo Eu trabalho toda semana Para ver se a vida apoder Todos os dias, é ser chargado Problema, taca, todos os dias Beijão de viver Cheguei, passei, leis lá, banho Sou lia, moi, já siga Pou, moi, alé Zouquê Zouquê, zouquê Zouquê Zouquê, bo, 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 bo Zouquê, zouquê Zouquê, zouquê, zouquê Zouquê, zouquê, zouquê Zouquê, zouquê Hoje é sexta-feira, é o meu dia para esquecer Então vem cá, meu amor, vem comigo dançar Zucê, zucê Zucê Zucê, zucê 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 Sei quem digui cabeça digui alô Mente-me ao manhã Você deve ter Mente-me ao manhã Mente-me, met-me Mente-me ao manhã Você deve ter Mente-me ao manhã Mente-me ao manhã Ei, 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 ei Vocês estão a ouvir isso? Má, 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 má Meu Deus do céu! Olha, essa música é esse remix Produção de Beto Max Quem cantou foi Newton D Aquele cantou Bye, bye, my love Beto Max Toma like Meu Deus do céu Isso é muito cacete Bora Yo, yo É de novo Moi trabalho toda semana Para poder salvar a vida Todos os dias Serão chargados Problemas tracar todos os dias Mas eu diria Eu vou passar os dias Mais eu vou seguir Por onde é a lei Zouquê Zouquê, zouquê Zouquê Zouquê, zouquê Zouquê, zouquê Chanson douce Douce Como o tempo com o mau tempo O pescador sai ao mar Quem nasce sem nada a ver Tem que se sacrificar Hoje é sexta-feira É o meu dia para esquecer Então vem cá, meu amor Venha comigo Dança Zouquê, zouquê 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 Zouquê, zouquê Nelantan, lantan, lantan, lantan Tua lantan, lantan, lantan Si moi pas zouquê Pas zouquê Matole, malala Nelantan, lantan, lantan Tua lantan, lantan, lantan Tua lantan Tua lantan, lantan Tua lantan Tua lantan, lantan Tua lantan, lantan Tua lantan, lantan, lantan Si moi pas zouquê Pas zouquê Matole, malala Si le santu c'est un bel pays Faut pas jalouser à lesantini C'est que ndi qui a fait ça Iri, alors Metzmé en magna Metzmé en magna C'est vérité Metzmé en magna Metzmé, metzmé C'est vérité Metzmé en magna C'est vérité Metzmé en magna Metzmé en magna M'yant, lantan, lantan, lantan Nelantan, lantan, lantan Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau